Me atualiza ai por favor Último pelego que eu assisti foi de Yalahar Teve mais alguma coisa depois? Qual a placa? Teve um pelego em Yalahar também cara Já tava mandando esse clipe aqui pra mim ver Olha isso aqui Olha esse clipe Olha isso gente Como é que você morreu? Meu Deus Eu me matei mano Eu me matei, eu sou muito burro Nem fudendo que morreu assim Acredito não mano Oedas, aqui você tem uma gama de opções para sua diversão em comunidade Venha os nossos diversos produtos digitais Pensou em tibia coins Pensou em moedas Tibia Blackjack Aposto que seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Crash Game High Low Esportes Bet Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins Tinta 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É, o Sérgio vendeu, o Sérgio vendeu. Ah, ele vendeu duas pro Pernambuco Romero. Ó... Se você for em... Digita no navegador Liub. Guilty stats. Vai ser cobrado? Filtra por Guilty. Tá contra a EF, né, mano? Filtra por Guilty. Caralho, isso aqui é ESP que os caras perderam ontem, velho. Ah, pô. Cê é louco. O Doutorão comprou o Mott e olha, pô. Oxe, que porra é essa? Não deixa as presas. Ninguém foi um boião com a Z só. Fiquei libertado. Só, pô. Mas eu não vou subir a live. Eu nem saí no objetivo. É, eu não vou subir a live. É, eu não vou subir a live. É... Paiod como... Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu morri, eu morri Vai, estaca, 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 estaca agora Não, não Vai, Lu, vai, Lu, vai, Lu Mano, o que é isso que esses caras estão arrumando, velho? Vai, Lu, vai, Lu, vai, Lu Vai, Lu, vai, Lu, vai, Lu, vai, Lu Vai, Lu, vai, Lu, vai, Lu Só morreu quem é ruim Bora, vai Mano, os caras morreram Que isso Rapaziada, morreu muito mais char dos caras, velho O que esses caras estão jogando, velho? Mano E os 20 cacazinhos ali só num player, mano Ai, caralho Verde, cara, caralho Eu acho que você tem um golpe de volta, velho? Isso é tudo que você quer. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto